As ruas do centro de Mairinque foram fechadas. As viaturas chegavam a todo momento trazendo os presos da Grande São Paulo. Segundo a polícia, advogados e empresários estão envolvidos na fraude de documentos para liberar veículos apreendidos judicialmente. A polícia civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. Até agora 11 horas da manhã já chegaram 5 presos aqui na delegacia de Mairinque. Segundo informações, 4 deles eram responsáveis pela parte operacional dentro da quadrilha e o outro, um dos que comandavam o esquema de fraude. Durante o registro do boletim de ocorrência, os presos foram levados para exame de corpo de delito. Eles são suspeitos de integrar um esquema de liberação irregular que acontecia em todo o estado. 50 policiais participam da operação batizada de GTA. Uma alusão a um jogo de videogame nos Estados Unidos para identificar roubo de automóveis. A operação é comandada pela polícia civil de Mairinque.